Salve, salve, tropa! Aqui quem fala é o Charlin. O vídeo de hoje vai ser simplesmente relacionado aí a nada mais nada menos que o Pose viajando pela primeira vez aí pros Estados Unidos e tal. Toda a emoção ali no avião e tal, na primeira classe que ele foi pela primeira vez também. Vou botar tudo aqui pra vocês e depois vou passar uma visão da hora, então fiquem bem ligados e assistem até o final, certo? Aí tropa, o PZ vai pros Estados Unidos, tá ligado? Daí ele pegou e desabafou e pá, e gravou tudo, vou mostrar pra vocês. Aí ele desabafou, tropa, caraca, hoje pra viajar tive que conversar muito com a Júlia, muito mesmo, porque ela não entende, né? Mas graças a Deus hoje ela me acompanhou até o aeroporto quando disse que ia trabalhar pra comprar as coisas pra ela. Ela ficou de boa aí, não chorou muito e feliz agora de deixar com o papai, filha, papai vai quebrar tudo, ela não, essa família, né? E tal. E ele botou o papai, vai mas já volta, já estou cheio de saudades, três filhas do PZ, né? Pai, eu também, pai, eu também. Já chegamos lá, já chegamos lá. É os amores do papai. Lá vai. Cadê minha outra filhota linda? Estou aqui. Tá aprontando aí, né? Não, tô se mexendo. Beijo. Beijo. Te amo. Te amo. Eu te amo mais. Eu te amo mais. Tá, é você, é você que eu amo. Eu te amo mais. Eu te amo mais. Eu. Fica com... Tchau, tchau. Pai. Oi. Ai, caraca. Tchau. Ele falou aqui, ó, por mais que eu saiba que estou indo trabalhar e trazer o melhor pra minha família, eu sempre vou ficar triste, não adianta. Eu saio de perto dos meus filhos pra ficar oito dias, parece oito anos. Meu coração aperta, não adianta, mas Deus é comigo. Muitos falam, pô, reclamando com a vida que tem, pô. Tá indo cantar, pô, fazer o que mais gosta. Sim, tá indo fazer o que mais gosto, mas estou num momento que não estou mais conseguindo suportar ter que viajar pra lá e pra cá sem ele, sabe? Eu irei lançar meu álbum e depois disso eu irei ficar de férias e aproveitar cada segundinho desse que fico longe pra trazer o melhor pra nós. Amo vocês, meu filho. O pai já está cheião de saudades editando aquela letra dessa, papai entra em choro, meu Deus. E com o papai, Deus é conosco. Só sei chorar, já estou com saudades deles. O maior pintor do mundo. Aí o que você vai, o que não é o house de onde? Qual o papo, chefe? Vou deitar? Eu me pique, rapaziada. Meu triste ainda, Marvão. Estou aqui pra deitar. Não vai, que eu tô falando. Não vai, que eu vou deitar. 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 Não, não, obrigado. Ah, não deitar não, né? Pega lá, bom dia. O sol. Mentira. Não deitar não? O sol. Pega lá, moleza. É o que, ônibus? Jogar um videogame? Não, arrisca. Pega. Rapaziada, graças a Deus eu consegui dar uma animadinha, tá ligado? O bagulho é muito louco aqui, mano. A mulher fala algum bagulho. É o que mesmo? Tem a classe? Classe. Classeado? Classeado, bagulho. Qual o nome disso aqui? Classe executiva. Classe executiva, é. A bagulho é classe executiva, é um bagulho maneirinho, viu? Nunca tinha visto, não. Bagulho, pô. Bagulho deita mesmo, rapaziada. Então agora eu tô sentado de novo, tá ligado? Mas se eu quiser deitar o bagulho aqui, ó. Se eu quiser deitar, ó. Igual massagem mesmo de choque. Bagulho deita. Bagulho faz massagem, irmão. Bagulho, pô. Wi-Fi, filmezinho. Eu tô calçado, cobertinha. E outra, champanhe. O direito a videogame, ó. Agora eu tô conseguindo dar animadinha, graças a Deus. E é graças a vocês, que eu fico. A mensagem de vocês aqui, vocês é foda. Beijão, rapaziada. Beijão, rapaziada. Beijão. Vamos lá. 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 Vamos lá.